O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, deferiu o pedido de suspensão de liminar requerido pelo Estado da Bahia e com isso ele permitiu a continuidade das obras da via expressa portuária de Salvador que vai ligar a BR-324 ao porto da capital baiana. Na decisão, o presidente do STF suspende os efeitos de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia. De acordo com a ação ajuizada no Supremo, o governo da Bahia propôs a ação de desapropriação de imóvel de propriedade do espólio de Valdelice do patrocínio de Souza para a construção da via. Em maio deste ano, foi deferida a emissão provisória na posse em favor da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia, a Condé, que depositou R$ 149 mil a título de indenização. No entanto, o liminar do TJ Bahia determinou a suspensão da emissão do Estado na posse provisória do imóvel até a decisão final da ação de desapropriação em curso na sexta vara de Fazenda Pública de Salvador. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, aponta que o governo baiano calcula em R$ 9 milhões o prejuízo decorrente da paralisação da obra, orçada em R$ 300 milhões. R$ 200 milhões.